Para mim, símbolo do funcionamento do Estado foi a votação aqui no Paraná das organizações sociais. De uma hora para outra, o governador encaminhou um projeto de lei para poder ter gestão dos serviços de saúde e de cultura por organizações sociais. Organizamos uma passeata, um protesto, fomos lá na Assembleia Legislativa, não queriam deixar a gente entrar, a gente deu um jeito, empurra, empurra, empurra para lá, empurra para cá, entramos, paramos a votação. Segunda-feira é isso. Eles fizeram a votação das OS, segunda-feira à noite, no auditório escondido. Eu nunca tinha visto deputado trabalhar segunda-feira à noite. Mas para votar as OS, eles trabalharam. Você vê que coisa? E ganharam o extra, segundo a Heloísa está falando aqui. Adicional no tour. Adicional no tour, você vê que coisa? Então, às vezes a gente até fala assim, pô, esses deputados não estão fazendo nada, não sei o quê. Pô, às vezes eu até acho bom, porque quando eles fazem é para votar coisas contra os trabalhadores, né?